Tu lá está Não é velhos.. Tu lá está T Stunde Tzecil Tu lá está Eu vou te ajudar Para uma forma Para uma camada ças à selfíutas Est期モ political Estes relacionamentos Não há que medam Não há que medam Tu lá está Estes relacionamentos Estes relacionamentos Tu lá está 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 Tu Lai Stai Tu Lai Stai Aqui por sozinhos e zon tu Lai Stai Aqui se zon se zon tu Lai Stai Por aqui e zon tu Lai Stai Por aqui e zon tu Lai Stai Por aqui e zon tu Lai Stai Tu Lai Stai Tu Lai Stai Ok, come on baby, let's enjoy This is called July Star Come on baby, let's go It's time it's day, 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 Tula-i-star É a que você está fazendo Fazer assim, não está Tula-i-star Tô lá está Aqui por zoos e zão, tô lá está Aqui se zoos e zão, tô lá está Por aqui, zão, tô lá está Por aqui, zão, tô lá está